Não, 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 não vai achar Te vejo caminhando todo instante Não consigo ver onde tu quer chegar Nada volta como era antes Te vejo tão cansado de tentar Cansado de te encaixar em mim E você fugir pra outro lugar Será que é tão difícil de entender Que igual a mim tu não vai achar Não, 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 não vai achar Não, 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 não pode tentar Não, 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 não vai achar Não, 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 não Te vejo caminhando todo instante Não consigo ver onde tu quer chegar Do nada fala que me ama Mas me engana Eu já tô cansado de tentar Cansado de te encaixar em mim E você fugir pra outro lugar Será que é tão difícil de entender? Se eu for embora Não adianta chorar Pode até me implorar Mas não vou te procurar Quando eu for embora Vou deixar tudo pra trás Vai se arrepender demais Porque igual a mim tu não vai achar Não, 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 não vai achar Não, 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 não pode tentar Não, 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 não vai achar E daí? Se eu for embora Não adianta chorar Pode até me implorar Mas não vou te procurar Quando eu for embora Vou deixar tudo pra trás Vou se arrepender demais Mas porque o caminho tu não vai achar Não, 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 não vai achar Não, 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 não pode tentar Não, 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 não vai achar Não, 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 não Obrigado.